Oi poçada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, tem como tá bom? Olha o meu cabelo, que situação que tá Olha, quase que não passou os dedos Eu já tô recebendo cartinha do governo Escrito pra mim assim, ó, corta isso aqui, saça Não tô aguentando, fubá do céu Eu queria que o meu cabelo crescesse pra baixo Mas ele cresce pra cima que nem aquelas trepadeiras Mas hoje Hoje, fubá do céu Achei uma receita facinha Com produto que todo mundo tem na casa Que diz que a lisa Fica escorrido, mas liso Liso, que nem carteira de pobre No dia 30 de cada mês, que é uma Progressiva de farinha de trigo Fubá Pois é isso mesmo Uma progressiva de farinha de trigo Porque a gente que é pobre tem que se virar, né fubá Meu cabelo tá parecendo um rabo de galinha de macumba Aqui atrás nenhuma coisa de sovaca De macaco, então eu fui caçando uma receita Uma receita, uma coisa que eu não tinha feito ainda Se você não viu, fubá, eu já tentei Alisar meu cabelo com quiabo, com pó royal Com arroz, com feijão, com maçã Gente, meu cabelo tá avaliado, querida Numa cesta básica É praticamente a peruca da Carmen Miranda aqui Vou tentar aqui junto com vocês Mas antes de mais nada Eu preciso que vocês se inscrevam Ai, caiu um cacho na frente do olho Cacho? Isso aqui, um marril terão de ferpa, né? Se inscreva, fubá do céu Não seja coração peludo Que quem não tá inscrito é clandestino É muita jaguarice comigo Escreva, regularize sua situação Quem já tá inscrito, aperte o joinha Pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo Que daí ele chama mais gente pra cá Aperte o sininho também, fubá Pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos alisar esse cabelo hoje, fubá Porque eu quero ele assim, ó Chupadinho no couro Bom, vamos começar com o ingrediente principal aqui Que é a nossa queridíssima farinha de trigo Se você não tiver na sua casa Você fala pro seu marido trazer farinha de trigo pro C, né? Daí ele vai trabalhar A hora que ele volta do serviço Ele tá achando que ele vai comer um pedaço de bolo Tá lá o C fazendo poste de cabelo liso Ela falou que é pra colocar Duas colheres bem cheias da farinha de trigo Lembra que não pode usar farinha de trigo com fermento, viu? Porque senão os peões da sua cabeça Comem o fermento e eles vão crescer Vai ficar do tamanho dos carrapás Imagine crescendo aqui O que a turma vai pensar de você? Falar assim, ah lá, carrapa atenta lá Cabelo liso, mas carrapa atenta não adianta nada, né? Toma cuidado também Pra na sua farinha de trigo Você presta atenção se não tem caroço Porque esses bichos é louco pra entrar na farinha de trigo pra comer Daí a hora que você coloca na cabeça, fubá do céu Os caruchos já arrumam a confusão com o peonho Daí o peonho já vem na voadora O carucho já dá mortal pra trás Na hora que você vê tem lente já vindo da nuca, da paulada, das costas do carucho Vira um barraco na sua cabeça Quando você menos esperar Tá a Cristina Rocha fazendo caso de família Em cima do seu cucurucu aqui, ó Quando você vê do outro lado Tá a Marcia querendo reivindicar o programa dela Gritando, mexeu com você, mexeu comigo Seu cabelo vai virar uma confusão só, fubá do céu Então aqui, ó Duas colheres de farinha de trigo Bom, qual que é o outro ingrediente? Você fica conversando aqui comigo Eu esqueço tudo, fubá Ah, vamos colocar uma cuia Cadê a cuia aqui? De azeite extra virgem Veja se é virgem mesmo, viu? Se for um azeite jaguara de mercado Daquele que é 10% de azeite O resto é óleo de fazer sabão Não é virgem não Então você dê uma olhada bem esses azeites Porque hoje em dia Essa turma não respeita mais ninguém Então eu vou colocar aqui, ó Isso é sorte de você mandar esse azeite pra mim Então eu coloco aqui na farinha de trigo também Uma cuia boa, uma cuia cheia Larga mal de ser munheca Você não quer arrumar seu cabelo É isso que você anda com essa quiçaça Você é assim, ó Você dá tchau com a mão fechada É tchau de vaca aí, sabia? Você não é uma vaca raríssima que mora na Índia Eu, por exemplo, sou no máximo Uma vaca louca que me acha que os outros na rua, né? Sentindo a última vaca do pasto, mas sou Ó, vamos colocar também, fubá Uma cuia de óleo de coco Eu só tenho esse óleo de coco aqui do mais jaguara Que deve ser o óleo da testa do coco, né? Aquele do suor do meio-dia Não o dia outro Então eu vou colocar esse também Porque sendo óleo de coco é o que vale, né, fubá? Eu não duvido se não misturaram óleo de cozinha aqui também Óleo de fritura de porta de restaurante, vá saber Eu sou da época que coco só dava coco e água Hoje em dia a coco dá óleo, dá leite, dá creme pra corpo Ah, o turma faz até borsinha com coco hoje em dia, assim O pobre não perde nada, né? Eles aproveitam até o pelo do coco pra fazer brusa se abusar Imagina, você chega com aquele carrasaco finíssimo E só assim, nossa, o que tecido que é esse? É pelo de coco, querida Pelo de coco vindo lá das ilhas caribenhas Agora ela falou que assim É pra colocar uma colher de vinagre de maçã Que diz que o vinagre de maçã vai selar as cutículas do cabelo As cutículas do meu cabelo é tudo repitadinho assim, né? Que nem dedo de pedreiro Porque não pode ter o cabelo pra cada lado O meu cabelo não é liso, não é cachado É um do lado, um do outro É uma briga que tá tendo aqui, fubá Uma briga fortíssima Se ela falou que se não tiver vinagre de maçã Que ela já sabia que ela tava fazendo a receita pra pobre, né? Que se fosse rico ia no salão alisar Daí ela deu a saída Falou, olha que pode usar um limão Eu fui na mãe, que vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal E pedi um limão pra ela, né? A mãe falou assim, não tenho limão hoje Mas aí eu achei uma laranja lá no fundo do cesto Uma laranja tão azeda, mas tão azeda, fubá do céu Que ela passa por limão Então eu vou colocar uma laranja Na verdade eu vou colocar meia laranja Porque daí ela dá o tanto do limão, não é verdade? Mas então a laranja murcha, fubá do céu Murcha, eu tô com medo do meu cabelo virar um bagaço Deixa eu ver Ai, passa por limão, fubá Então eu vou jogar aqui também É bom que a laranja já tenha a vitamina C, né? Se você tiver peonho com tosse, peonho constipado Peonho resfriado É só uma lembidinha que ele der aqui Já ajuda ele a melhorar Esse outro pedaço que sobrou aqui você dá pro gato comer Olha que o gato vê o azedume, ele sai correndo Xingando-se de tudo quanto é nome Quando chega no portão ele mostra o dedo ainda Agora pra terminar, pra nós fazer a nossa receita finíssima Produzido nos melhores salões do estado de São Paulo Porque nos outros estados não chegou ainda É, vamos colocar duas colheres, fubá Do creme que você desejar, o creme que você gosta Eu vou colocar esse creme aqui que vocês mandaram pra mim Que é louco de cheiroso E eu sou daqueles que compra creme com cabelo pelo cheiro Vou no mercado cheirando creme por creme Que pobre que é pobre cheira produto no mercado Vou colocar aqui uma E o creme que eu achar gostoso É o que eu como, que na verdade tudo faz a mesma coisa né fubá Eu só muda o que tá escrito aqui e muda o cheiro e a cor No fim é tudo pra desembaraçar Porque dá jeito no nosso cabelo mesmo não que arrume Mas a receita de hoje diz que é milagrosa Se passar no joelho de criança que caiu chega a secar a ferida Então eu vou mexer aqui fubá Bem mexidinho que agora é pra fazer a nossa maçaroca Pronto fubá, mexeu ó Vai ficar igual uma massa de bolo Você que tem umas crianças morta e fome na sua casa Que não pode ver as coisas e quer comer Não deixe a sua criança ver isso daqui porque senão ela vai chegar e vai lember a cunhé No que ela lember a cunhé ela sente a amargura do creme de cabelo Então a criança vai começar a chorar, vai começar a tossir, estribuchar Você pensa que tá dando alguma coisa na sua criança No fim é a culpada dela mesmo pra ela ser fominha Bom, a parte boa dessa receita fubá que eu gostei É que a mulher falou que não precisa lavar o cabelo Porque descalaranja tem umas propriedades adstringentes Que já vai entrando na entranha da fibra capilar Então eu vou passando aqui ó Tô usando a cunhé da visita fubá Se vocês um dia vier aqui em casa pedir um prato de comida É com essa cunhé que vocês vão comer É uma cunhé louca de multiuso Já usei no cabelo, no rego, no suvaco A melhor parte dela é que ela já vê com o tempero Olha, se o meu cabelo ficar igual ficou da mulher querida Eu vou ficar um noxo Eu vou sair lá na porta de casa Quero tossir até a minha vizinha aparecer Da hora que ela for puxar a conversa comigo Eu vou falar assim Ai, não posso conversar com você agora Meu cabelo tá atrapalhando a minha vista Pode passar bem porque diz que o cabelo Quando ele é necessitado dessas coisas Ele chupa o produto O meu cabelo é tão necessitado Que ele chupa pirulito, chupa sorvete, chupa produto Chupa até na teta da vaca se eu der uma volta no pasto Passar com a mão agora Pra ajudar a espalhar bem Nossa, mas que produto gostoso, gente do céu Se tiver alguém aí que trabalha na fábrica da escala Ensina pra eles como que faz um produto com textura boa Dissolve no cabelo A gente percebe o alisar, sabia? Ai, espera O alisar me grudou O meu dedo no cabelo Ai, que vai arrancar um tufo É inveja de quem tá assistindo o vídeo, né? É gente do cabelo enrolado Se eu falar cabelo ruim, vocês vão xingar erro Se vão chamar eu de preconceituoso Eu acho que essa história de cabelo ruim Vou ser sincero pra vocês, fumbá Não é do cabelo ser ruim Eu acho que saiu assim do cabelo ruim de pentear Porque o cabelo liso Apesar do cabelo liso também é ruim de pentear, né? Rebenta tudo Eu tenho uma amiga do cabelo liso Que quando ela ia pentear o cabelo Eu bati o zóio com inveja assim, ó Pois não passava o pentear Dava tudo nó O cabelo crespo é ruim de pentear E o liso é ruim de pentear também Então é tudo cabelo ruim Não existe cabelo bom Gente, ó Meu cabelo chupou tudo o produto Bem que a mulher falou Meu cabelo tá praticamente uma chupança Como que foi um pote de produto desse no meu cabelo? Se fosse um produto da L'Oreal Eu já teria pagado 500 reais Só na passada de produto aqui, né? Agora vou passar o penteo Isso aqui, gente O que eu tô usando É um penteinho E tem várias funções Ele penteia, lisa e costa Se ele der uma parada A hora que eu estiver passando aqui É algum pioio que segurou Mas é pioio sem educação Mas já que ele sai da minha cabeça, amor Que a hora que o meu cabelo Eu estiver liso, querida Quero dar uma espirrada pra frente assim Eu quero Caia sete pioio no chão Quero ver onde eles vão morar No cabelo do ralo do banheiro, né? Porque no meu eu não quero mais Chega, chega A mãe que fala isso lá em casa A hora que ela tá brava Chega Tem hora que tem vontade de sumir Eu pergunto pra mãe Minha mãe vai sumir pra onde? Só não tem mão de ir Se fosse uma mulher rica, né? Podia ir pra alguma casa em Angra Podia sumir pra um apartamento na Europa Podia dar uma voltinha pelo Brasil A mãe, coitada Vai sumir pra onde? Ela só tem aquela casinha lá Que o governo deu pra ela Nem pra sumir o pobre tem direito Apesar que pobre quando deve Some, né, fubá? Eu sei porque eu tô sumido De umas pessoas Se eu vies na porta de casa Eu volto pra trás Que nem o Michael Jackson Olha, fubá do céu Agora o pente tá passando Na minha cabeça Gente, esse produto é uma benção Imagina, você vai lá no salão Do Abner Matias A hora que você pensa Que não vem ele Bater numa massa de bolo Pra perto do seu Eu falei, nossa, Abner Você vai servir até bolo Pro cliente? Ele falou assim Não, querido Eu vou alisar seu cabelo O Babyliss de enrolar cabelo No salão do Abner Matias Vai ser uma batedeira da Valita, né? Quem lembra da Valita Tá no grupo de risco, querido Não, mentira, gente Lá no salão dele Só faz alisamento Com as coisas finíssimas Tem nada de farinha de trigo E as coisas de comer, não Mas não custava Ele servir um pedaço de bolo Pro cliente, né? Já fica a dica Abner Matias Bom, gente, ó Tá passado no meu cabelo, então É um produto cheiroso Você não vai passar vergonha Ninguém vai achar Que você tá cozinhando Buxada na sua casa Agora, fubá A mulher diz que Não precisa de toga Não precisa de sacolinha Não precisa de pobreza nenhum É só deixar aqui, ó Uma hora, quaran no cabelo Só não sai no sol Porque é obrigada A massa crescer Seu cabelo virar um panetone A turma vim tirar uma fatia Pensando que é Natal A frutinha, no caso É o seu pior e sua lêndia, viu? Espera aí, fubá Daqui uma hora eu vordo, então Pronto, fubá do céu Esperei uma hora e meia, né? Que eu sou desse Se fala pra ficar uma hora Eu coloco uma hora e meia Porque se uma hora alisa Uma hora e meia estica E é isso que eu quero, né, fubá? Chupadinho no couro Olha! Parece que sortou meu cabelo, fubá Olha lá! Que pobre é assim, né? Pobre é passou um alisante Aquele é base de soda Daquele que fede fossa A hora que vê o tempo da ação Fala assim, olha lá Sortou o cabelo Agora, mulher Ai, que cheiro gostoso Laranja, fubá do céu Laranja banhando Que vira em pó A mulher falou agora Que é pra lavar Normalmente Com shampoo e concentrador E depois a gente pode Ou secar natural Ou passar uma passadinha Em secador Assim como quem tem nada Lógico que eu vou passar secador Que eu não vejo a hora, né, querida? Vou lá lavar e já veio Espera aí, fubá Oi, eu não posso negar Que realmente Sortou meu cabelo Fubá do céu Aqueles cachos que iam pra cima Tá tudo pra baixo Com tua cara Do bem-sola Da grande família Será que nós sempre Tivemos um alisante Finíssimo No nosso armário Da cozinha Alisante com germem De trigo ainda, né Porque é feito de trigo A mulher diz que então É só dar uma batidinha De secador Só pra ativar Diz que vai ficar Liso assim, ó Chupadinho No couro E assim que não quer ficar, né, fubá? Vai ser agora Gente do céu Tá puro cabelo Numa tiririca do brejo Ai, fubá Nossa Mano, não passa dedo, fubá Olha lá Eu tô parecendo aquele homem brabo Lá do alto da comparecida Ai, fubá Nossa O da mulher ficou liso na hora Eu fiquei japonês Mas ficou um japonês crespo Sabe daqueles de antigamente Da época do Jáspio Que lembrou do Jáspio Tá no grupo de risco Ai, fubá Olha que situação Meu Deus Tô puro ravengar Da novela que rei sou eu Ai, meu Gente do céu Nunca mais Gente, por favor Silvio Santos O da mulher ficou lisinho Que é o mesmo jeito que tá Pegar pior Num cabelo desse daqui Não passa pente fino Tem que matar na paulada Ai O da mulher mentiu Mentiu Descaradamente Pra nós Duas corrias de Farinha de trigo Enfiada no cu Podia ter feito Um bolinho, né Fubá do céu Não foi dessa vez Fubá O que que eu vou fazer Com esse cabelo Agora aqui Lavar Tacar um quilo de creme Torcer Pra não trepar pra cima Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aqui embaixo É uma playlist Só delisamento Fubá De todos que eu já tentei Tem uma olhada aqui embaixo Ai que eu me senti Não tenho um crespo No vídeo hoje Tô saindo pior que entrei Aqui do lado Tem dois vídeos Que eu assisti Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá Nem que seu cabelo Não tenha jeito Na sua vida Pegue Faça um rabinho Assim ó Amarre aqui Nem que fique um tofo Que nem tudo Mas jamais sorte Ó aconteceu Tchau Fubá Até o próximo vídeo